Não há registro na história política recente do país de um presidente da Câmara dos Deputados chamar o presidente da República de mentiroso. Isso é uma demonstração clara da falta de liderança expressiva na política brasileira. Tudo isso por conta da eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados, que ainda vai acontecer no dia 1º de fevereiro. A Câmara dos Deputados poderia fazer a sua eleição sem interferência externa de quem quer que seja, até mesmo do presidente da República. Já tivemos momentos assim. Podemos citar um deles. É um tanto quanto distante do hoje, mas tem um cearense envolvido nela. Aliás, um piauiense emprestado ao Ceará, que representou o nosso Estado durante muitos anos na Câmara dos Deputados. Flávio Portela Marcílio. Ele foi três vezes presidente da Câmara dos Deputados no auge da Revolução de 64. Em duas das suas eleições para a presidência, ele não era da simpatia dos generais de plantão, mas ele era da simpatia dos deputados federais que os elegeram. Aliás, como Flávio Marcílio, faz falta realmente não só a política cearense como a nacional. Depois de Flávio Marcílio, só dois outros deputados federais cearense se destacaram na mesa da Câmara dos Deputados, no cargo de secretário-geral Haroldo Sanford e o Biratã Aguiar. Ninguém mais ocupou um cargo importante na Câmara Federal representando o Ceará. Ninguém mais ocupou um cargo importante na Câmara dos Deputados.